Fala galera, aqui quem fala é Zangets, e aí galera como é que vocês estão? Eu espero que bem galera, hoje vou passar pra vocês aí Tronin Liberty em 4K galera Vou deixar a gameplay rolando tá, e vocês tiram as suas próprias conclusões tá Vejo aí alguns canais aí que estão macetando o jogo, que estão mostrando as qualidades do jogo super baixa Mas é aquilo galera, praticamente é aquilo dali que a gente viu mesmo tá, é um jogo com alto total tá Mas eu resolvi trazer isso daqui pra vocês verem como que é o jogo de verdade tá No mais galera, não esquece daquele like lá pra fortalecer o canal, pra levar esse vídeo pra algumas outras pessoas também tá E se inscreva-se aí também galera, se vocês querem ficar por dentro do mundo de jogos aí E sempre tá tendo downloads de jogos free aí, beleza galera Sempre estão fazendo análise de jogos e também trazendo algumas coisas do Artwork ainda tá galera Então vamos lá ver o vídeo Fio! Bring it rocket! We must protect the children! Venha! Eu me desculpe, filho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não. Não, não. não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. 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 não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não Então, eu acho que é muito feliz. Ah, é isso mesmo! Eu estava em exigência de exigência. Eu acho que eu não sei por isso. Mas, não é? Você tem o seu poder, então... Você tem o seu poder. Você tem o seu poder. Você tem o seu poder. E aí Eu posso ir para o templo. A gente... Comunidade... 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 Oi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.